É, hoje tem aquela baguncinha onde ninguém é de ninguém E como de costume já sonha as Enem As que fode bem, as meninas da revoada Só as mais cavala, só as mais safada As que transa vai tá, quem não transa ficou em casa Só as mais cavala, só as mais safada E é claro que não vai tá, tacando nelas com água Deve ser o que vai tá É, hoje tem aquela baguncinha onde ninguém é de ninguém E como de costume já sonha as Enem Só as que fode bem, as meninas da revoada Só as mais safada, só as mais cavala As que transa vai tá, quem não transa ficou em casa Só as mais safada, só as mais cavala E é claro que não vai tá, tacando nelas com água Só as mais safada, só as mais safada As que transa vai tá, quem não transa ficou em casa Só as mais safada, só as mais safada Aê, é um a zero pro DJ Chulo, porra Respeito, hein É onde tem aquela baguncinha onde ninguém é de ninguém E como de costume já sonha as Enem Só as que fode bem, as meninas da revoada Só as mais safada, só as mais cavala As que transa vai tá, quem não transa ficou em casa Só as mais cavala, só as mais safada E é claro que não vai tá, tacando nelas com água É um a zero pro DJ Chulo, porra Respeito, tá com água E esse é o chulinha dos fios su glued no Mumu Aê, é um a zero pro DJ Chulo, porra Ou war de Cuba � polarized Dê 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 E Dê E E E E E Obrigado.